Vai ser um campeonato de futebol de campo, futebol de campo mesmo oficial, de 11 na linha. É um campeonato que já vem bastante tempo que a gente quer realizar, mas por conta que teve a pandemia antes, depois nós estávamos envolvidos com jogos, fizemos o campeonato do ano passado de só site, e esse ano fizemos um em parceria com o pessoal da fazenda, só parceria mesmo, e agora a secretaria mesmo de esporte, a prefeitura, vai estar realizando esse campeonato aqui no campo. Será a primeira Copa AG de futebol de campo, é um campeonato que nós vamos convidar as cidades vizinhas, vai ser aberto, isso que fica explicado para o pessoal, não vai ser só do Alto Gás, vai ser aberto. Quem quiser vir de fora, quiser montar time com jogadores de fora, quiser convidar, fique à vontade. Vai ter um limite de 12 equipes, tanto no livre quanto no master, e assim, nós vamos estar cobrando uma taxa de inscrição, essa inscrição será totalmente revertida para as premiações, não vai ser usada para mais nada, e o resto a prefeitura e a banca, que é a arbitragem, essas despesas aí que estão dentro das burocracias da prefeitura. De que data que está previsto para ser realizada essa primeira Copa? Nós estamos com a previsão de começar dia 3 de setembro, para começar, e as inscrições até o dia 26, se não estiver enganado. Por quê? Porque para a gente procurar fazer um campeonato bem organizado, nós vamos procurar estar sendo bem rígido, em questão de data, horário, para a gente fazer um campeonato bem organizado, o primeiro campeonato aí, para ficar um registro bem bacana para a população. Bom, então, a gente sabe que, como por ser um campeonato que vai ser aberto, estão todos que nos acompanham aqui pelo grupo Mato do Centro de Comunicação, Alto Araguaia, Santa Rita, Otaquari, Tiquira, que quiser participar, o convite está feito. Isso, o convite está feito aí para todo o seu grupo, tá? Todo o pessoal também das cidades vizinhas que estão aí pode estar vindo, pode estar procurando a gente, entrando em contato que está no folder para divulgação, e lá nós vamos estar passando as demais explicações. Nós procuramos passar o que tinha de informação, que dava para colocar no banner, no folder, até para não ficar muito cheio de informação, nós colocamos o necessário, e o resto nós vamos embasar no regulamento, que é o regulamento da competição que manda. Bom, Ítalo, então aí a Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo aqui do nosso município, trabalhando e trazendo entretenimento para a população, ainda mais na área esportiva que o Alto Garcense gosta. Isso, isso mesmo, e nós vamos estar procurando agora e fazer mais campeonatos até o decorrer do final do ano. Não fizemos antes, porque estávamos muito envolvidos com os jogos, mas agora que passou, está um pouco mais aliviado, dá para a gente fazer bastante evento para a população. Bom, Ítalo, só para a gente fechar, gostaria que você fizesse o convite, então, mais uma vez, para quem tem os seus times de futebol para estar participando. E os amantes do futebol Alto Garcense, do futebol da nossa região, de toda a população, podem estar vindo com seus clubes, seus times, seus atletas, virem procurar para fazer como que faz a inscrição, também fazer o convite, a torcida, que venham prestigiar, vai ser um evento muito bacana. Então, vamos lá.